Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu quero falar com você Me desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Oh, me desculpe, deixa eu terminar Saudades tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E aíêê Bora, be quieta, cedei Alisson, cedei Fala, as cantam, cós do MMA Se é Cleiton, cantor Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudades tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Ae, C10 J.D. Music Para a Santa C10 J.D. Music